Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro. Nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da Tua presença. Eterno prazer à Tua direita. Amém.